Ah, Felipinho, nós somos os Guardiões da Casa Amor Assombrada. Se as pessoas passarem por aqui e vão ver dois bruxos, assim vão pensar o quê? Que fazem parte do jogo, Felipinho! Olha aqui, ó! Em breve. O que vocês estão fazendo? Não vai entender nada! Eu posso entrar? Boa sorte. Eu estou me deixando inscrito meio que o cabelo em pé, tipo, o que está acontecendo? Por que não abre? Ah, eu não quero abrir? Vou abrir o meu. Caldeirão! O caldeirão! Cara, tem o caldeirão, galera! E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, Felipinho? Tome aqui, cara. Vamos para mais um vídeo de Play Together aqui no canal. E nesse vídeo eu vou fazer duas coisas. Eu e Felipinho, você também vai achar, acho que você vai querer participar, Felipinho. A primeira coisa, galera, eu vou comprar e vou experimentar o... Deixa eu ver só aqui o nome... O Lobinho Yasha, galera! Eu vou comprar esse conjunto de roupas e eu vou usar e vamos ver se é legal. Vou dar a nossa opinião. Então, se você tiver aí condições de comprar, é por gênero, tá? Cara, tipo, ó, legal, vale a pena ou não vale a pena, então é o que nós vamos analisar em tempo real nesse vídeo, tá? Sim, olha só. E eu estou aqui de meu piano. É verdade! O Felipinho é muito louco. Cara, peraí, peraí. Olha esse bug. A tampa, a tampa do piano está atravessando o seu corpo. E o seu pé! E o seu pé esquerdo! E o seu pé direito! É o esquerdo, na verdade, o esquerdo está para dentro também, olha lá. Está para dentro também, meu Deus, que bizarro. Vai bateria! Vai bateria! Ele atravessa o chão. Vai em cima da bateria, vamos ver. Ai, meu Deus. Vem em cima da mesa! Em cima da mesa de DJ, hein? É agora em cima desse vídeo, Nick. Vai, em cima do quê? Vai, em cima da guitarra, sei lá o que que é isso. Teclado, teclado, vai em cima do teclado. E o teclado dá para subir não, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. E depois, galera, eu vou arriscar a sorte na escola de magia, é isso? Sim! É isso, né? Na escola de magia, galera. Vamos ver como é que vai ser? Felipinho, eu vou comprar aquele negócio lá, então, hein? Olha aqui, olha o que que eu vou fazer. O que que você vai fazer, vai, faz aí. Vou fazer um... Um louco, mas... Um roda-roda. O quê? Um roda-roda aqui, ó. Um roda-roda? Roda-roda. É a coisa! É a água! Beleza. Custa 125 gemas, vai estar disponível por 17 dias. A gravação desse vídeo está sendo dia 29. Beleza? 29 do 9. E agora, eu vou comprar esse conjunto de roupas descendentes do Lobin. Será que é bom? Será que é legal? Vale a pena? Vamos lá, eu estou com 2.400, então vai ter duas gemas. Então, eu vou comprar ele aqui por 125. Vou comprar, Felipinho, preparado? Eu também vou comprar. Então, já compra, compra. Eu sou... Tcharam! Comprando. Confira o item no correio. Ah, foi para o correio. Ah, foi para o correio. Deixa eu ver. Ó, já comprei. Ó, e se você clicar de novo aqui, você comprou de novo, hein? Sério? Vamos ver. Ó, vou vir aqui nos correios. Vamos ver. Cadê? Aqui, ó. O que é esse? Artigos de sete? Sim. Ah, vou aproveitar e já vou receber todo o resto aqui. Vou reduzir a gravidade, beleza. Os 2.000 moedas. É. Agora aqui, esse daqui. Salto duplo. Vou pegar esse de viagem, beleza. Essas 1.000 moedinhas aqui, beleza. E agora, sim, eu vou pegar. Vamos ver. Uau! É VIP, galera. O negócio é VIP lá. Cabelo, lobinho e acha. Vamos ver. Liberou outro. Uau! Aori, lobinho e acha. Hum, vamos ver. Gostei, hein? E cheta japonês. Olha lá, vamos ver. Ah, vamos confirmar. Já vou vestir, hein? Aqui, nós vamos vestir esta roupa. Hum, hum. Este sapato. Beleza. E tem o cabelo, não tem? Rapaz, eu tô parecendo um jiraya. Com essa capinha preta aqui, então. Combinou essas duas roupas, hein? Deixa eu ver. Vou sair. Vamos ver como é que eu tô. Ó! Olha aqui. Vamos ver. Deixa eu ver você. Olha você, pequenininho. Que bonitinho, cara. Ah, é? Pequenininho? Vamos ver. Você quer combinar um pequenininho? Vai, vamos ver. Meu pet tá sujo. Putz. Meu pet tá sujo. Olha lá. Eu sou um bebê. Tá menor ainda? Eu sou um bebê. Agora eu tô menor. Ai, bebêzinho. Podia pegar no colo, né? Filipinho, me leva lá pro pack shop. Pega seu carro aí. Tá bom, vou pegar no carro. Eu vou pegar no carro, então. Vai, me leva lá, então. Deixa eu levar onde? Seu portão. Lá pro pra dar banho no meu pet. Preciso dar banho no meu pet. Leva lá no pack shop. Enquanto o Filipinho tá dirigindo o Vitor Lobo, todo... Nossa. Todo mundo deixa um like. Nossa, não consigo nem parar de olhar pra tela. Meu, pack shop, cara. Não é o banco da praça, velho. Todo mundo deixa um like. Se inscreva no canal. Ah, parabéns, hein? Se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Vai, pega o carro aí. Pega. Pega. A fundou na lagoa. Tira o carro daí. Vai, eu vou perder meu pet, cara. Anda logo. Beleza. E depois, galera, eu vou tentar no sorteio a escola de magia. Vamos ver o que eu vou ganhar. Beleza, chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou, né? Eu bati. É, isso aí. Parabéns, isso aí. Nossa senhora, foi difícil até de pedir like pra galera nesse vídeo. Tô cuidando do meu pet, dando aquele banho, galera, aqui. Beleza. Dá aquela mais uma evoluída. Pronto. Agora meu pet tá sossegado, tranquilo. E, galera, aqui dentro do pack shop mesmo, sabe o que eu vou fazer? O quê? O que? Onde que eu vou lá comprar o sorteio lá? Sorteio Escola de Magia Fantástica. Eu acho que eu vou comprar umas duas tentativas, hein? Vamos ver o que aparece? O que vocês acham que vai aparecer? Comenta agora aí embaixo do vídeo antes de eu abrir a caixa, hein? Vai. Vou botar até cinco. Você comenta e deixa o like. Cinco, quatro, três, dois, um. Comenta aí. Qual é o item, galera, que vai aparecer pra mim aqui na primeira compra, hein? Ou roupa. É. Vê aí qual carro vai aparecer e já deixa o like. Deixa o like. Posso abrir? Vou abrir por 30 gemas. Eu também. Abrir. Aí. Abre. Seu veio o quê? O meu veio um item. Uau! Veio a estante mágica. Vou abrir o meu. Caldeirão! O caldeirão! Cara, veio o caldeirão, galera! Caldeira! Que sensacional, cara! Vou abrir mais uma. Eu acho que eu vou abrir mais uma, hein? Ó, o primeiro item veio o caldeirão. Veio o caldeirão. Qual será que é o próximo item que vem pra mim? Do Felipinho veio a estante. Essa estante aqui é topzera também. Vamos ver qual que é o próximo item que vem comigo? É agora, hein, Felipinho? Você vai abrir aí? Ropa! Veio uma boca. Veio um sapato. Ficou feliz? Ficou legal, né? Vamos ver qual que vai vir no meu. Atenção, galera, vai abrir. Vai! Agora vem a estante. É uma estante. É, vem a estante. Veio o closet. Ah, o closet! Veio o closet, cara. Quer saber? Vamos agararar. Ou a gente gasta isso daqui pra ir dez vezes. 270 gemas? Pra ir dez vezes. Será? E aí, galera, a gente arrebenta 270 gemas? Vamos tentar. Vamos! Vamos tentar. Vamos. Vamos. Se a mamãe ouvir, vai ficar doida. Vai falar assim. Você ia gastar duas gemas nos jogos. E aí, gente, você vai gastar duas gemas nos jogos. Vai! Desce! 270. Agora vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Abrir. Sapato demais, Flora. Sapato demais. O closet de novo, Felipinho. O chapéu! O chapéu! O Felipinho não é o chapéu. Eu ganhei o tapete. Eu ganhei o tapete. Vai lá, Felipinho. Eu ganhei o chapéu. Eu ganhei o chapéu. Esse chapéu eu queria muito. Você bate de novo! Você bate de novo! O quê? De novo! De novo! Meu Deus. Vamos ver o que vem agora. Ai! Vem aqui, isso aqui. O mesmo que o seu. A lareira mágica. Legal, né? A camisa! A camisa! Vamos ver. A camisa, galera! Vem a camisa! Vamos ver. O candorão, o candorão, o candorão. Vai, 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 vai. Calça. Vixe, veio saia. Vem saia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ganhei. A calça. Veio a calça de mago, beleza. Vamos ver o próximo. Não, seu chapéu tá lindo. Ai, veio o sapato, beleza. Ah, não. Veio o chapéu de novo, cara. Veio o chapéu de novo, beleza. Veio a calça de novo. Olha só! É isso, Felipinho. Que topzera, galera. Que topzera. Ó, essa roupa aqui, eu vou dar minha opinião, tá? Essa roupa aqui. Saia, saia, saia. Vem, saia. Ó, essa roupa aqui é muito legal, tá? Compensa? Acho que compensa. Acho que compensa, galera. Aí compensa sim. Calça! Veio calça, Felipinho. Eu tenho a roupa completa. A roupa completa? Parabéns. Agora eu vou me trocar, galera. Vou vir aqui. Eu também. Olha! Cara, com este cabelo branco do pacote anterior que eu comprei, ficou muito bonito, hein, Felipinho? Ficou muito bonito, sério. Eu também achei! Olha só que massa que ficou o Felipinho. O Felipinho ficou um bruxinho e eu fiquei um bruxão de óculos com cabelo branco. Olha que topzera da galáxia que ficou isso aqui, Felipinho. Legal. Ficou muito legal, né? Eu virei um bruxinho bebê agora. Vamos dar um rolê? Quer ver? Você quer ver uma coisa que vai combinar? Vamos lá na casa, vó assombrada? Não, 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 eu quero te mostrar de que tamanho que eu tô. Vai, cadê? O chapéu tá gigante, eu sou pequenininho, que legal, hein? É isso que eu ia falar. O chapéu quase que tampa, você sabe? Mas um pouco te afunda, né? Nossa senhora. Pronto, agora sim. Ó, agora dá pra ver direita a roupa. Agora nós estamos em uma dupla infalível aqui, Felipinho. Agora dá pra ver direitinha, Rô. Agora é dupla infalível. Vamos lá na casa mó assombrada porque vai combinar, hein? Ó, Felipinho, nós somos os guardiões da casa mó assombrada. Se as pessoas passarem por aqui e vão ver dois bruxos, assim vão pensar o quê? Que fazem parte do jogo, Felipinho. Olha aqui, ó. Só em dentes, garcinha. Ó, dois bruxos de lá tão idênticos. Ó lá, ó lá, ó lá. Já chegou alguém com ponto de interrogação. Oi? É inscrito. Já colocou ponto de interrogação. E eu vou escrever aqui, ó. Mistério. Mistério. Em breve. Em breve. Em breve. O que vocês estão fazendo? Não vai entender nada. O inscrito vai pensar, meu Deus. Quindinha. Mistério. Vamos escrever mistério? Vamos lá. Mistério. Mistério. Nossa, escreveu misty. Meu Deus. Mistério. Mistério. Aê. Mistério. 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 Cat no air. Mistério. Então é assim, galera, que vamos... Termina. Eu posso... Eu posso entrar? Boa sorte. Eu tô me deixando escrito meio que o cabelo empete. O que tá acontecendo? Por que não abre? Ah, ele não quer abrir? Poderes. Ele vai falar... E eu falo o mesmo. Ele vai falar... Ele vai falar assim, mas como é que esses dois tão conseguindo fazer isso? Quer vir comigo? Ele falou, tá? Vamos jogar? Agora não dá. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trollando aqui o nosso inscrito, beleza? A gente comprou então o pacote do Lobinho. A gente conseguiu aí... Nossa, a gente gastou muita gema. E o peixe que ia sair de lá dentro. É. A gente gastou muitas gemas, né, Felipinho? Pra comprar esta... Pra gente adquirir esta roupa de mago aí, né? Muito legal. Então é isso, galera. Todo mundo deixou o like. Se inscreva agora no canal. E ativa o sininho. Porque vocês sempre vão ter vídeos também de Play Together aqui no canal. Sobe, mas não joga. Tchau, galera. Beijos. Compartilha com os amigos, tá? Tchau, tchau. E aí